A delegacia de Cidade Ocidental no entorno de Brasília prendeu um pastor suspeito de cometer crimes de estupro contra uma criança de 10 anos de idade. Segundo a polícia, o suspeito é pastor da igreja frequentada pela mãe da vítima. Ele oferecia ajuda à mulher devido às baixas condições financeiras da família. Enquanto a mulher trabalhava como diarista em Brasília, o pastor frequentava a casa e praticava os abusos. A mulher suspeitou dos estupros e procurou a polícia. A menina revelou ao delegado que era estuprada pelo pastor desde os 5 anos de idade. O laudo do IML comprovou que a vítima sofria abusos sexuais. Depois de ter sido preso durante o interrogatório, o pastor confessou a prática do crime.